As férias estão chegando e a Marca Seguros pode ajudar você a aproveitar esse período sem preocupação. Quer saber como isso é possível? Confira agora, no momento, Marca Seguros. Isso mesmo! Quer viajar tranquilo com sua família? Faça a revisão e o seguro do seu carro, onde você terá uma assistência 24 horas. Aproveite também e faça o seguro residencial, que previne surpresas desagradáveis, tais como roubo, danos elétricos, entre outros. E claro, com a Marca você pode garantir o seu lazer contratando o Seguro Viagem, nacional e internacional, que lhe proporciona os mais diversos serviços, entre eles, assistência médica, assistência odontológica, localização de bagagem 24 horas por dia, entre outros. Dúvidas? Contate-nos! 12 3946 8433. Marca seu patrimônio seguro, você é mais tranquilo.